Em cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente em nosso lar Realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da família Em cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente em nosso lar Realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da família Delta Sul, lojas de móveis e eletro Em cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente em nosso lar Realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da família Em cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente em nosso lar Realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da família